Olá, amigão do esporte! Olá, fã do futebol! Não se esqueça, hein? Inscreva-se em nosso canal do YouTube W Sports News. Hoje vamos falar aqui de um assunto extremamente importante. O programa W Sports News TV entrevistou o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Rinaldo Martorelli afirmou em entrevista que o Campeonato Brasileiro da Série A e B podem parar na próxima semana. Ele já está ingressando com toda a documentação na Justiça e diz ter apoio dos clubes de futebol. Esta semana ele foi convidado para ir à CBF, o que deve acontecer nesta quinta ou nesta sexta-feira, para uma conversa com os dirigentes da entidade no Rio de Janeiro. Um presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo garantiu que tem apoio suficiente para paralisar a competição. Em contrapartida, perguntado pelo programa de TV W Sports News, se a Série A2 e A3 do futebol de São Paulo, cuja programação é para reiniciar em setembro, corre em risco, ele afirmou que não, que o Sindicato dos Atletas de São Paulo não vai interferir no reinício da Série A2 e também da Série A3. Ele afirmou que o protocolo da Federação Paulista de Futebol é bastante seguro e que o reinício do Campeonato Paulista da Primeira Divisão não teve nenhum problema, o que garante a ele dar continuidade à competição para a Série A2 e Série A3. João Vítor Cristóvão é o nosso comentarista, então o Campeonato Brasileiro pode mesmo parar, João Vítor. É, Rocha, um abraço pessoal do YouTube, pessoal do nosso podcast, é isso aí, né, o brasileiro corre esse risco sim, inclusive o Martorelli disse que a Federação Baiana também está do lado dele, os atletas, né, conversando, a atitude foi tomada em consenso com alguns líderes desse grupo de atletas aí do estado de São Paulo, também comissão médica do Sindicato dos Atletas e corre esse risco. A ideia, na opinião dele também, né, não deveria ter acontecido o jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo, já que alguns jogadores do Atlético tinham testado positivos, mas segundo a CBF, acatou o pedido para que esse jogador do Atlético, para que esses jogadores pudessem entrar em campo, porque a doença, segundo eles, já estavam num nível avançado e que não tinha tanto risco de ser transmitida para outras pessoas. Então, ele, na opinião dele, esse jogo não deveria ter acontecido, os jogadores não poderiam estar em campo, então ele pede para que mude esse protocolo, que as partidas tenham espaço entre sete dias, entre uma e outra, uma semana aí, e não como está acontecendo, domingo, quarta, sábado, quinta, enfim, jogos acontecendo simultaneamente, meio de semana e final de semana, e aí pedindo essa alteração. Bom, outra possibilidade é que faça-se aquele isolamento, aquela famosa bolha que está acontecendo nos Estados Unidos, mas acho que no Brasil isso é muito difícil de acontecer, Rocha. Bom, se você quiser acompanhar a entrevista na íntegra, já está no programa W Sports News nesta quinta-feira, aqui mesmo no YouTube. Então, você pode ter a entrevista na íntegra do presidente Rinaldo Martorelli, falando sobre a possibilidade de paralisação do campeonato brasileiro da série A e da série B. Programa de hoje, quinta-feira, você tem aqui mesmo no YouTube para você poder conferir. Você também pode ouvir os nossos boletins da Apple Sports News do YouTube no nosso podcast no Spotify, é buscar apenas W Sports. Obrigado pelo seu carinho, e se esqueça de se inscrever, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube. Todo dia tem formação de primeira mão para você. Valeu, galera. Até amanhã. Tamo junto.